Surgiram algumas dúvidas, a doutora Carla me falou que muita gente falando sobre a mousse proteica, que não deu certo, não sei o que, porque fez com cacau em pó. Não pode usar cacau em pó, tem que ser chocolate em barra, eu diluí, eu derreti em banho-maria e fica sensacional. Ela falou que não pode ser chocolate em pó, eu vou deixar aqui o post dela, que ela fez nos stories, que ela disse que recebeu uma chuva de perguntas a respeito disso. E é isso, já estou prontinha, hoje é dia de The Voice, já estamos prontinhos para acompanhar o maridão. E tem uma mocinha que me pediu para trocar roupa e colocar uma roupa igual a dela, sendo assim, menininha. Vem cá, olha aqui. Ai, não vai dar tempo de mostrar, peraí. Olha aqui. Estamos com menininha. Gente, olha, muita gente falou que não conhecia o mônega de peixe, eu também não conhecia, eu amei. A consistência é deliciosa. Eu também, ficou muito bom. Hum, eu amo a Ziza. Não aguento, não. Não aguento, não. E aí, se vocês quiserem, eu deixo a receita aqui para vocês, tá? Porque ficou muito boa mesmo. Não aguento, não. Não aguento, não. Não aguento, não. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Vai lá do meu amor pra ela, vai. Tava esperando nas janelas, ai, ai. Você se for, no seu lar. Por isso eu vou na casa dela, ai. E aí, Gabi, aí pronto. Natalita, os torcinhos. Não te vamos, ali. Estão aqui cortando a unha. Arrasaram! Que trio, que quarteto Maravilhoso esse quarteto Arrasaram! Arrasaram!